Oi e aí tropinha beleza aquilo trazendo mais a gameplay essa vez aqui no Pokémon World e hoje vou trazer para vocês o evento que chegou aqui de Halloween tropa isso mesmo chegou o evento de Halloween vai estar passando um pouco por cima dele aqui mostrando que chegou nele o que tem para gente fazer aqui beleza tropa para quem já conhece o jogo de mais tempo com certeza já está um pouco família familiarizado com o tipo de evento mas é um evento bem interessante que chegou normalmente esse tipo de evento são um dos melhores que tem aqui no game beleza então bora lá ver né tem aqui o TV factor esse sistema que você precisa de comprar primeiro uma pedra né para poder usar no TV factor beleza então a gente vem na segunda aqui né que a lojinha você pode comprar por diamante algumas coisas aqui mas já vale dizer que essas paradas não valem muito a pena talvez as duas do dito beleza se você quiser gastar alguns diamante é diamante tem que sobrar bastante vou até pegar aqui para gente ver eu vou pegar duas do dito tava esquecendo disso se eu tô precisando de um ditozinho aí você já vai fortalecer você pode ir direto para para evento aqui beleza no go to event ou tu pode voltar aqui e clicar aqui também que vai dar na mesma aí desbloqueou essa parte você vai ter que escolher qual que você quer beleza se começar com a tela toda preta aqui e fechada porque você ainda não comprou nenhum item como já participei desse evento outras vezes né então já tem o item aqui comprado é por isso que já começa normal mas né no caso é só você comprar um dos itenzinhos lá e já vai aparecer aqui de boinha beleza ativou o item aqui escolhe como você quer é que nível que você quer né porque vamos pouco ouro você vai ter duas chances do item é melhorar com diamante você vai ter três chances e com gema você vai ter quatro chances normalmente alguns itens mais top você usa aqui com quatro chances mas normalmente aqui com um diamante você usa de diamante mesmo para não gastar gemas à toa beleza e aqui a gente mostra as recompensas beleza se você comprar uma moedinha dessa é que tá lá na lojinha vou mostrar para vocês né gente volta aqui na lojinha factor and change é só arrastar para o lado que muda beleza tem mais eventos ali para o lado e eu vou mostrar isso aí para vocês por exemplo se eu comprar essa moedinha né que tá mostrando aqui por diamante também eu poderia vir aqui no evento e dar uma olhada para ver o que o que tem chance de vir beleza se acertar uma vez vai vir esse primeiro aqui se acertar duas vezes vai vir um laranjado beleza e se acertar três vezes vai vir um vermelho e se acertar quatro vezes é vai vir esse brilhante aqui e aí aqui mostra o número os que vai vir de de prêmios beleza então se eu usar esse aqui você vai ganhar é sumam coins de quatro a oito no limite e sumam um limite ticket de 1 a 3 beleza se caso pegar esse último se caso pegar desse primeiro você vai ganhar uma silver sumam coin beleza essa silver sumam coin seria aqui do do somos né essa moedinha aqui caso você der sorte lá e conseguiu uma mais mais top pegaria dessa aqui não tem como pegar dessa é bom qualquer coisa não beleza então se desse sorte você pegaria no máximo esse outro aqui que seria esse ticket aqui ó esse ticket azul é no seu nome direitinho não aqui eu tenho um monte de frente dele né mas acho que dá para ver os tickets não né acho que não dá para ver os tickets não mostraria para vocês aqui o nome do ticket certinho mas lá pelo evento a gente vê lá tem como pegar dois itens então né e não é não é raiva um fosse o raiva um aí seria aquela moedinha de ouro né mas como não é é este que eu limita de sumam ticket lá mostrar cortado né o nome eu teria que esperar rodar tudo não precisa mas a gente sabe que aquilo lá mesmo então a gente pode ver também tem as outras paradas você vem aqui no ar e rose esse bem no ar e rose você pode ver qualquer outra dessas parada também então antes de você sair comprando qualquer coisa de uma olhada antes né talvez aí para ver se é o que você quer mesmo então quando você abre aqui essa série porque o chard selection essa chard selection pack provavelmente deve ser aqueles baúzinho né normal então aqui você vai pegar essa série porque a moça vai escolher um e no máximo que você vai escolher de 10 a 20 né tem que esses baúzinho aqui eu acho que eu não vou ter os baú né acho que eu gostei aqui o pokémon r no caso seria para ssr então seria um baúzinho de ssr e teria chance de pegar mais ali baús para poder escolher beleza então como é selecionável talvez até que vale aí se você quiser completar algum pokémon por exemplo falta 9 do grau do que para mim eu poderia ir lá e comprar isso roletar até vir os 9 que tá faltando né seria um ponto também né mas vamos ver aqui na lojinha como que ficaria para comprar ele seria esse aqui né por 100 diamantes ó eu poderia comprar dois por 200 vamos comprar também para gente testando lá na real vou comprar um de cada aqui que é por que é por essa parada a gente já mostra já aqui no vídeo né mas tá tudo escrito lá direitinho dá para ver direitinho beleza não comprar duas moedas os de gema eu não vou comprar né todo mundo já tá ligado aí é no Z Cristo Z Cristo inclusive eu já tinha feito mais cedo na na live né é eu vou mostrar qual Z Cristo também que vai vir lá vai ser esse aqui ó do Torsborg beleza é parece interessante esse daqui porque ele tem chance de paralisar ali é para por no primeiro turno acho que seria uma boa opção para paralisar o inimigo isso aí tira speed e tem chance do inimigo não conseguir atacar né e o broken CD a gente não vai comprar porque é com gemas né então poucas ideias aí mas a gente pode ver aqui o broken CD o que que lhe dá né é você vai pegar esse de um CD ao Raider 40 a 80 esse daqui é o cedrezinho azul né deixa eu mostrar aqui para vocês na hora de upar os TM um na hora de upar algum TM ó este vídeo tem que ser de nível baixo né Eita vai lá o vídeo aí você pega esse aqui ó CD ao Raider beleza então né não vale muito a pena também não beleza então bora voltar lá no evento mostrar tudinho lá vamos utilizar né o diamante vamos pegar o do dito o primeiro vamos ver se a gente vai dar sorte eu bota para ir os dois de uma vez tá no processo vou aumentar a velocidade para ir mais rápido o primeiro já falhou o segundo deu sucesso e o terceiro deu sucesso também então acho que a gente deve ter conseguido alguma coisa que preste aí né vamos ver vamos ver os dois foi igual a gente tem que abrir na mochila até que abrir ó saiu do negócio e foi vamos cinco dito ele te charge beleza acho que nos dois deu para pegar cinco né inclusive deixa eu ver quantos que faltava para eu fazer o meu tá faltando bem pouco né que eu tô ligado tá faltando mais seis tá ligado então se eu faço isso todos os dias dá para dar um parmezinho só com diamante aí né diamante uma hora e no jogo aí começa a faltar então né também cuidado no que vocês gastam aí beleza então bora mudar aqui o prêmio de novo eu tenho uma moedinha dessas bora fazer aqui por diamante na real essa moeda aqui eu vou fazer por ouro mesmo é para mim acho que não faz diferença essa moeda agora só para mostrar mesmo aí mesmo aqui no vídeo mas o sem diamante faz diferença aí para mim mas o ouro nem tanta vamos lá ganhamos ela aí a gente tem que sair né do negócio mas vamos ver se dá para ver a diferença dos prêmios também entre melhores e piores né usar aqui a silver porque coi então agora essa vez a gente vai fazer todas e depois a gente volta e olha uma por uma né os que nós temos aqui para fazer vamos gastar duas aqui é de escolher porque é um aqui dá para gastar diamante mas eu vou gastar ouro também tá é vamos usar aqui os dois e ok pode diminuir o número que quiser gastar uma com ouro uma com diamante e por aí vai conseguiu passar aqui né no segundo não tá sempre normalmente entre esses dois sempre dá um certo né um falha no primeiro e o outro parece que foi até o segundo depois a gente vê né opa nós ganhou mais um aqui mais uma tentativa eu tinha batado para usar os dois estranho com isso né falhou as duas e já era né e vai ganhou outro negócio para rap aí tá fazendo só gastar meus negócio aí mas daqui tá bugado será troca última tentativa e ué entendi foi nada agora passou para o próximo e agora ganhou o bagulho do charge eu não sabia que dava para bagulho voltar para você mesmo não então né seria esse rosto aqui ó é um CCR Pokémon chard selection esse daqui dá de um a três chard selection e a gente vai olhar lá já já né vamos ver os outros que tem aqui eu não sabia que o bagulho falhava daquele jeito não troca será que é por causa do ouro vai fazer a gente gastar mais ouro o ouro é bem pouquinho bem que não tem problema né daqui deu certo vamos ver que vai vir também a manual training grab training manual selection pack de 10 a 20 ó esse aqui é bom não de 10 a 20 ali aqui acho que tem um número maneiro né vamos ver aqui para de 10 a 20 tem que ser esse segundo né não pode ser o primeiro não primeira de 4 a 8 e vamos ver o último aqui que é de Pokébola aqui vamos ver que que isso aqui vai dar para gente as Pokébolas aqui acho que vamos ver tomara que dê sorte aí né deu sorte a passou dos dois aqui coisa linda né mas vamos ver o que vai dar aqui mostra o número de de Pokébolas né vamos ver o nosso pegou desse dourado aqui de duas a quatro normal e de uma a três Mega será que esse último aqui é Mega anti-advanced advanced só não chega nem em Master e quanto mais a outra bicho né E aí não vale nem um pouco a pena imagina gastar gema aqui para tentar pegar uma as paradas dessa acho que não vale não em tropa mas aí fica na opinião de cada um ao ganhei dois pecs dois três baú né ganhamos 13 e treino manual ganhamos aqui normal porque a bola duas de cada beleza então os prêmiosinho meio ménia tá mostrando o dinheiro para vocês como que funciona direitinho aqui eu posso escolher a esse de escolher aqui ó dá para pegar o Mega Sizer cara se eu soubesse eu tinha pegado mais um pouquinho e tem ele normal e tem ele com essa bolinha que apareceu embaixo né o que tem a bolinha embaixo tem como escolher o Mega Sizer tá faltando poucos frags mas de um jeito ou de outro eu pego esse aqui tudo no World Boys beleza então meio que não faz diferença para mim não mas tá certo e já mostramos aí como é que funciona o TV factory agora a gente vai falar sobre algumas recompensas aqui todas as recompensas com essa fotinha aqui ó essa essa negocinho material aí esse aqui estão de cash beleza para você ir no cash para você pegar você vem aqui no cantinho tá escrito mal beleza na lojinha e você compra aqui ó aí você compra o dólar né cinco dólar vem dez cinquenta dólar duzentos e se você quiser quatrocentos para pegar um Pokémon você compra duas vezes o pacote que você pode comprar até dez vezes beleza então bora lá voltar lá um para mostrar essas aqui né por duzentos seria cinquenta dólar e quatrocentos sem dólar beleza então quiser pegar alguma dessas no vermelho né é caixando quiser pegar o Snulix Mega Mártir ou o origem Kaiogre é caixando também beleza lembrando que você tem que ter a sua uma base deles aí a conta para poder utilizar eles beleza então tem que ter o macho do normal tem que ter o Kaiogre normal tem que ter o Snulix normal também os nossos jogos são mais fáceis de conseguir você pegando com a guerrilha né mas o macho do é fácil também não é tão difícil o Kaiogre já um pouquinho mais difícil mas dá para pegar também aí com o tempo de jogo beleza é só fazer assumos e tudo mais então é isso aqui são os prêmios né que você consegue aí no factor in change igual eu falei essa parte aqui é tudo cash né e essas daqui por diamante aqui e gemas é de boa de conseguir aí mas eu acho que só vale a pena aí eu sei Cristo na maioria das vezes é só usar Cristo extra drop fundando grande eu né isso aí é para ganhar essa esses docinhos como conforme você passa uma história você ganha esses doces junto tá ligado e o melhor recompensa aqui é esse Marvel's look aqui beleza sempre comprem tá por um doce se eu não me engano e caso você queira esse segundo Marvelous aqui você vai ter que fazer recarga você pode clicar nele ali e vai mostrar você vindo para a loja e através das recarga que você vai conseguir beleza então se você quiser fazer algum pacote aqui olha se vem com os docinhos aí e compre por ele beleza então isso daí também é uma dica aí que né fica para vocês é mas acho que não compensa também beleza não compensa é ficar comprando esses doces porque não tem nada aqui que seja muito interessante assim que vale a pena gastar se caso você já tiver gastado para pegar os pokémons aí você pega e troca por um dito que eu acho que é o mais interessante entre essas outras recompensas beleza porque 120 disso aqui você tem que eu posso engaçar uma dessa daqui cara que dá cinco doll é é tenso tá é tenso e os outros aqui são de graça pode ver que eu já peguei esse daqui já peguei se vai porque com ele também que eu tava precisando de resetar o semanal né é o semana você pode pegar um pouco a mão lá escolhido né então tava precisando eu comprei mas normalmente eu compro esse limite limite de sumo e eu treine manual que seria os mais interessante é porque a bola acaba sendo um pouco caro mas se sobrar doces porque a bola ela também acho que é o mais interessante aí você pode intercalar na real né entre treine manual e porque a bola o que você tiver mais precisando ali no momento beleza e o sumo também que se caso você tiver precisando mas eu dou uma certa prioridade porque tem chance de vir nature level máximo e coisa do tipo nesse sumos aqui beleza então é eu sempre deixo ele aí para tá comprando primeiro e depois eu vejo entre os dois eu tiver querendo capturar algum pokémon vou lá e comprar porque a bola e eu vou lá e capturo se não eu vou comprar esse outro aqui e já aproveita para o meu trainer level é o mais rápido possível beleza e aqui do buzolio na Westlist né todo mundo já tá ligado sobre esse evento tá tendo a mega 6 você vai precisar aí de ter todos os pokémons é da Summons né todos os SP da Summons para você conseguir botar o buzolio na Summon e poder conseguir pegar ele beleza inclusive tá tendo o teste do buzolio aí como a gente já mostrou em outros vídeos aí beleza e também tem um link de pokémon isso aqui é nada com nada beleza só tá aqui para encher lorota para mostrar que tá tendo pokémon de cash aí no evento beleza então todo mundo tá sabendo aí tá tendo pokémon de cash é independente se isso aqui apareceu ou não você consegue ligar o seu pokémon beleza inclusive acho que eu tô devendo um vídeo aí sobre o link em pokémon mas é coisa tipo assim é só pegar o pokémon e pronto tá ligado não tem segredo não e o gol de estamina vai começar daqui dois dias né daqui é quando você compra gold ou quando você compra estamina você ganha em dobro você deu a posição melhor dos eventos que tem e ele só dura nos últimos dias eu achei isso aí uma marmelada porque como é a melhor parte do evento ainda mais aí né é eu acho que deveria vir desde o começo para poder todo mundo se desfrutar dele beleza para mim na minha opinião é a melhor parte do evento essa de estamina e gol de em dobro né porque gol de gente sabe que acaba muito rápido e se a gente tem em dobro é melhor ainda né poderia ter como também porque a bola em dobro né seria interessante você vem no dobro né porque bom feito e na hora de você coletar a recompensa coletaria o dobro de pokébola eu acho que seria muito interessante também tá ligado acho que seria muito interessante aí se eles fizessem algo desse tipo mas provavelmente eles não vão fazer né tropa mas no mais é isso tá ligado os eventos não tá tendo tanta coisa assim de diferente é já veio é melhores beleza teve uma vez aí que veio com o tm guardia no look to table por gemas só que eles davam as recompensas de graça tá ligado e deu para zerar o evento uma vez é de graça e sendo free to play e quando você zerava uma vez pegava um guardia que eu dei sorte o meu ainda foi para vermelho beleza tropa então tipo assim tem eventos melhores mas depende também de sorte também beleza mas tem eventos aí melhores é mas ele normalmente ele vem mais ou menos nesse estilo beleza então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham gostado bem entendido vocês quiserem algum desses porque a musa ali é porque é daqueles que estão mostrando lá e né se conseguir pegar o bozole GG demais porque pelos teste é um dos porque mas que eu tenho gostado bastante aí e eles podiam até trazer essa mecânica de teste sempre que eles forem lançar um pouquinho novo acho que seria muito interessante beleza mas é isso espero que tenha gostado se você já deixa que lá e se inscreva no canal tamo junto é nóis e fui tropinha é isso